Olá pessoal, bem-vindos! A brincadeira agora vai ser terminar essas travessas, que são essas estruturas que vão conectar os dois cascos. Essas travessas tem mais de três anos que eu comecei a fazer, porque elas estão nesse estado. E agora eu vou finalizar com lixa e colocar algumas últimas peças, como, por exemplo, essas alças que vão servir de apoio para as redes. Na parte de opa e de croa do bar, vai uma armação em rede e eu vou ter que colocar essas alças. E para isso eu vou ter que furar e impermeabilizar com resina epóxi. Essa peça é uma estrutura bastante interessante, ela é uma viga H, é o que dá resistência, ao invés de ser uma peça maciça, até não dada. Então ela tem resistência em todos os sentidos. Agora é só começar. Tchau, tchau. Essas são as alças. Eu vou furar. Para poder impermeabilizar o buraco. Aqui é que vai ser adaptado as redes. A rede de popa. E aqui a rede de proa. A estrutura em H da viga. Uma viga extremamente forte. Resistente. E como não é maciça, acaba diminuindo consideravelmente o peso. Esses são os reforços. Essas são as bolachas que vão na parte inferior da travessa. Para poder auxiliar no encaixe. Na caixa da travessa. São quatro travessas. A travessa de proa. Tem essa travessa a meia-anal. Essa aqui vai ser a travessa do mastro. De mesena. E a travessa de popa. Que é a última. Esse aqui é o buraco do pino. De segurança. Vai ter um pino. Que atravessa. Para poder dar segurança. Para não sair. É aquele buraco ali. Ali vai um pino de 18 milímetros. De aço inox. Que vai atravessar. Atravessa. E impede em algum acidente. A travessa sair. Mas ela vai ser muito bem amarrada. Com cabo de poliéster pré-estirado. Essa aí é a manha dessa travessa aqui. Beleza. Estrutura bonita. Pena que não vai ficar na cor da madeira. Vou impregnar. E pintar. Com tinta PU. O que eu fiz aqui foi o seguinte. O primeiro furo. Eu. Três passei. A travessa toda. E o segundo. Eu fiz pela metade. Porque a saída. Do furo. Não necessariamente. Fica na mesma medida. A expectativa agora. É. Fazer a medida. Da alça. Do outro lado. Da travessa. E terminar. A segunda furação. Do outro lado. Para esse. Para poder. Ver se os dois furos. Ficam coincidentes. Para quando eu colocar a contraplaca. Ela coincidir com essa furação. Daqui de cima da alça. Aí fica a alça com a mesma furação. Da contraplaca embaixo. A expectativa agora é essa. Eu vou medir o segundo furo. E tentar encontrar com o primeiro. E a alça com o primeiro. Aqui atrás de mim. As travessas do catamarã. Deitadas de ponta cabeça. Deitadas de ponta cabeça. Sendo posicionadas. Algumas últimas peças. Para serem coladas. E finalmente. Finalizar com resina epóxi. E tinta PU. Acompanhe Nunca sempre tão próximo Isso aí, depois de uma sessão Interminável de Ixi, a esmerdeadeira E o transmarcelas Não sei se estão transando Agora eu vou fazer A impregnação e a colagem De algumas peças aqui em cima Nessa travessa Nessa colagem Que vai Na verdade embaixo Nessa parte, a parte inferior Da travessa Só que ele vai servir No momento em que eu Posicionar a travessa para montar Ele vai servir Para direcionar E é algo Que você começa para poder Ponder essa travessa Claro E aí E aí E aí E aí E aí Depois que faz a impregnação Com epóxi Fica difícil de achar A marcação E é por isso que é bom Já ter a prefuração Do parafuso Porque Aí Eu abaixo um pouco Parafuso E a própria ponta do parafuso Eu encontra Onde a peça tem que ir Se fica posicionado Se fica posicionado Com essa impregnação Com essa impregnação Nas travessas Nessa parte de baixo Das travessas E essas são as peças Que eu colei Aqui Impregnação Coloquei duas camadas de resina São camadas generosas De resina epóxi Para ficar completamente impermeável Agora é Virar essa peça E começar a fazer A parte de cima Eu pretendo fazer Em três etapas Que é Fizer essa parte de cima Começa a partir de baixo Na travessa E fazer a parte de cima Depois as duas laterais Com essa impregnação E resina epóxi Valeu Continue acompanhando Os próximos episódios Um abraço Bora pra água Vamos lá